Todo homem se acha esperto demais Quando pensa que tá lá na frente Tá cinco passos pra trás Ela faz direito Ela faz com jeito Ela sabe o que faz Não se brinca com seus ciso sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Com seu melhor amigo Aí, ó Aí cê tá perdido Mulher não é boba Ela sabe um homem que vale uma noite e uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe um homem que vale uma noite e uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba E se tem uma mulher que não é boba É essa aqui, ó Maiara Gevindo Não se brinca com seu ciso sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Qualquer E aí fica o amor que vale uma noite e uma noite e uma noite e uma noite e uma noite Com seus c Sinnohos mais Mulher não é boba Ela sabe um homem que vale uma noite e 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 uma noite Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite ou uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela quem manda nessa Tá lindo? O quê? Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite ou uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela quem manda nessa porra toda Mulher não é boba Nayara Zemido! Sou a mulherada de personalidade que manda na porra toda Faz barulho aí! Nayara Zemido!